Me trajei 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 Já deixei pro cotilo Já tem bate no porqueiro Já passei No cordão já mandei o disfarção Tá na rega o cabelo Resgatei Multigrava Teci dei ração Pra buscar o parceiro Percebi Que a mandra caçó Joga se tiver motor e dinheiro Então Bota o tratotão na pista Resgate a sombra de solo paulista Deseu de vara a partida O pesadelo desses coxinha De limbo só marcha pra cima Quando toque entra pro xaria Ela chamou de amor de vida Mas não era assim nas antigas Ela chamou de amor de vida Resgatei meu cartão cego Resgatei meu cartão black Liguei o kateque Que até atendente sorriu Comprava na vinte e cinco E hoje na lacote Eu deixei vinte e cinco mil Comprei a toma preta Na vulgo africana Com o sobrenome Tchumim Mas não sou eu que to no toque não Protegei o poder piloto por mim Ainda lembro da minha bike Toda equipada com o guitarro do malto Tem bacana pra sempre dar um papo Hoje eu trabalhava de track talk Negócio e negócio Viver o leitano na minha quebrada Sem inspiração pra toda a molecada Geladeira cheia Comida na mesa Que ele passa Com saber se não é o pé de marca ou falsa Mitragei Com o conjunto chave que vem de país estrangeiro Já passei A má fase de frente é o medo eu nunca fui herdeiro Desgastei O Tigre abasteci de ação pra buscar o parceiro Percebi Que as mandracas querem jogar pra quem tem motor e dinheiro Mitragei Já deixei pro cotilo Descanto embaixo do boqueiro Já passei No cordão já mandei o disparção tá na régua o cabelo Resgastei O Tigre abasteci de ação pra buscar o parceiro Percebi Que as mandracas só joga se tiver motor e dinheiro Então Bota o catodão na pista Que a sombra é solo paulista Desertivar as bandidas O pesadelo desses coxinhas Deslimbou só marcha pra cima Quando o toque é da cruxaria Ela chamou de amor de vida Mas não era assim nas antiga Ela chamou de amor de vida Mas não era assim nas antiga Ela chamou de amor de vida Ela chamou de amor de vida Mas não era assim nas antiga Mas não era assim E durou Três casas